O bloco do assédio é o nosso local, estou aqui com o Arminio, ele apresenta o Flacodó, Arminio, aí o Flacodó aí nas ruas de Codó, fazendo alegria do povão. Fora, amigão! Fora, amigão! Fora, turma! Arminio, Arminio, essa é a moção, essa é a moção de organizar aí o Flacodó e essa multidão atrás do trio. Excelente, quinto ano de bloco Flacodó, é uma satisfação pra gente estar fazendo esse bloco todos os anos. Graças a Deus, tudo tranquilo, tudo em paz, o bloco de família, todos são convidados, sem problema nenhum. Agora nós vamos entrar no mercado, só que hoje, nesse ano, está fazendo o percurso do Flacodó, nós vamos entrar no mercado. Vamos fazer esse percurso e pegar o trio com a manu nativa mais tarde. Valeu, Arminio, presidente Flacodó. Arminio, presidente Flacodó, está aí pra vocês aí, Flacodó, aqui, ó. Se tiver um chiquinho sem quem terá, como fogo de perverso e de bobeira. E também tem de compromisso, vem curtir a verdade, só terá comigo, moço. É o Flacodó, 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 a Manau Ju, em cima do lanche. E aí